Como eu vou falar um pouco da Mata Atlântica, como eu estou falando, eu vou falar rapidamente, porque eu moro em Paulo Afonso, lá é vegetação de Caatinga, em Paulo Afonso. Então eu nasci e vivo na Caatinga. E eu vim descobrir um dia desse que as plantas da Caatinga não tem a chamada gutação. O que é chamada gutação? É excesso de água, que a gutação só tem nessas plantas aqui da Mata Atlântica, que a gente aqui está na Mata Atlântica. Quando parar de chover, fizer o sol um mês, vinte dias, dois meses, essas plantas aqui, elas passam por um processo chamado gutação. Elas liberam água, que aqui a umidade é muito grande, aqui o clima é tropical úmido. Essas plantas aqui não fazem esse sistema aqui de gutação. Elas guardam água, justamente pela falta de escassez de chuva. Eu também vou falar isso aí, o que é que acontece esses longos dias sem chuva, sem água no nosso sertão? Parênquima aquífero. Parênquima aquífero. Olha só as palavras que eu já falei. Parênquima aquífero. O que é que é isso aí? É justamente o que tem dentro dessa planta aqui, desse mandácaru. Aqui chama mandácaru. Aqui tem um tecido chamado parênquima aquífero. Coisas que essas plantas aqui da Mata Atlântica não tem. Guarda água, aqui guarda água. Aqui tem uma resina, tem cera, justamente para não entrar a luz do sol. Se o sol entrar aqui, vai evaporar a água e as plantas vão morrer. Então, tem cera, tem uma resina, coisa que essas plantas aqui não tem. O nome do tecido parênquima aquífero, que fica no sistema fundamental das plantas. As plantas, como os animais, tem três tipos de sistema. Sistema vascular, sistema fundamental, sistema dérmico. E o que ocorre nessas plantas xerófitas ou xerófilas, xero, quer dizer semiárido. Fitas ou filas, quer dizer, planta vegetal. O clorênquima, parênquima aquífera, parênquima aquífera, fica no sistema fundamental das plantas vegetais da Caatinha. E ele é o responsável de guardar água nessas plantas xerófitas. Aqui é o sisal. Vão decorando aí, sisal, faz corda. Aqui o...